Quais que são as dicas que você dá, Flávio, para o militar que quer empreender? Porque uma coisa bem legal que eu vejo hoje, inclusive nessa garotada que me acompanha, muitos deles falam assim, ah, tenente, eu quero me formar na mão e tal, mas lá na frente eu quero empreender, porque eu quero gerar emprego, porque eu quero ganhar mais dinheiro, e não tem problema nenhum, né? A gente demonizou no Brasil o fato da pessoa querer ganhar dinheiro. E não tem problema nenhum, se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer fazer mais dinheiro, de forma lícita, não tem problema algum. Quando você faz dinheiro de forma lícita, você, primeiro, você melhora a sua vida e a sua família, você, direta ou indiretamente, gera empregos, você paga impostos, né? Então você não tem que ter problema em falar, ah, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero fazer mais dinheiro, né? O que é que você dá de dicas para o militar ou para o futuro militar que lá na frente quer empreender, né? Quais foram as dificuldades que você encontrou e que encontra até hoje, né? Os erros que você cometeu, fala um pouco para a gente. Tiagão, eu não comentei, mas eu fui, eu sou formado em Direito, né? Depois que eu passei na prova da ESA, eu ainda continuei estudando para concurso, né? Que eu falei que eu ia comentar sobre concurso aqui. Qual que era a minha ideia? Primeiro eu fui influenciado pelo irmão militar, depois eu fui influenciado pelo irmão advogado. Cara, quero continuar no meio dos concursos. Então, mesmo que eu goste mais de matemática e física, eu vou fazer Direito, porque Direito abre um leque para fazer concurso. Então eu fui concurseiro, e é engraçado falar que eu fui concurseiro, mas não fui nenhum concurso depois, né? Mas eu me preparei para fazer prova da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, é... E aí nesse meio caminho, Tiago, e essa pergunta que você me fez, a primeira coisa, a primeira dica que eu daria é assim, descubra o que que você, o que que satisfaz você. Por que que você quer ser militar? Por que que você quer empreender? Por que que você quer... Não que não dê para fazer os dois, né? Eu sou uma prova, você foi uma prova durante um tempo, depois tomou a decisão de empreender, enfim, só empreender. Porque isso pode... Eu vejo hoje, Tiago, algumas pessoas fazendo só pelo dinheiro, às vezes. Isso, às vezes, é um pouco perigoso, né? Mas o que que eu daria de dica? Para mim ficou sempre muito claro de ter um irmão oficial, e eu falo isso com muito carinho e respeito. A carreira do oficial, Tiago, e eu vejo você falando aqui por aqui no Instagram, enfim, também, isso não é novidade para ninguém, é uma carreira muito mais rápida, financeiramente muito mais interessante, enfim. Então, para mim, sempre foi muito claro, e eu acho que se eu fosse oficial, como eu falei, eu também teria isso dentro de mim. Eu quero ter uma condição financeira, como você falou, muito legal, sim, não tem problema nenhum. Como você falou, Napoleão Rio, esses caras, eles falam muito sobre isso. o dinheiro, ele vem para te potencializar. Se você é uma pessoa do bem, você vai ser mais do bem ainda. Se você é uma pessoa ruim, você vai ser uma pessoa mais ruim ainda. Então, quando eu não passei na prova da SpaceX, quando eu fui fazer concurso para a ESA, e eu passei, eu sabia que eu ia caminhar paralelo a algo. Então, tudo bem, né? E eu vejo isso de uma forma... Cara, hoje eu vejo a pessoa querendo algo a mais, eu fico muito feliz, porque eu acho assim, como você falou, você pode ser que você esteja influenciando positivamente com muita gente. E aí eu quero te dar os parabéns, cara. Você, assim como outras pessoas, outros militares, Bruno Perini, são exemplos para milhares de pessoas e você nem tem noção, cara. Peguei a sua foto lá do Fly, e mandei, falei que contei a tua história, fui com esse cara, acompanha esse cara há muito tempo, né? Então, a dica é assim, Tiago. Primeiro, desculpa o porquê. Porque, às vezes, o cara quer fazer o exército como um trampolim. Não está errado, eu não vejo isso como errado. Não vejo de maneira alguma. Mas pode ser que ele já... Cara, mas eu não posso... Eu posso não fazer como trampolim. Já posso fazer o que de fato faz sentido para mim. Entende? Usando como, cara, beleza, eu quero ter uma segurança, como foi no meu caso. Eu quero sair da saia dos meus pais. Já quero ter a minha própria vida. Quero ganhar meu dinheiro já, para depois fazer concurso, empreender e tal. A primeira coisa, Tiago, é assim, ter noção que empreender, você vai trabalhar muito mais do que se você for militar, ou se você for empregado de alguém, ou se você for com o Estado, mas muito mais. Se você quer empreender para trabalhar menos, não é o caminho. Não é o caminho, exatamente. Empreender tem a ver com... E aí, as pesquisas falam, né? Sei lá, os milionários do mundo, 70% são empresários. Não, não tenho vontade de ser milionário. Beleza, mas o poder do empreendedorismo. Vou te contar a minha história, por exemplo. O primeiro mês meu do boxe, quando eu vi o resultado do primeiro mês, eu falei, nossa! Animal! Então, assim, muita gente tem o sonho de ter a liberdade financeira, que é diferente da independência financeira. Independência financeira, você não tem que dar satisfação para ninguém. Você não depende mais de seus pais. Independência. Liberdade financeira é uma parada muito mais distante. Então, a liberdade financeira só tem um caminho. Empreendendo. Então, o concurso público, o exército, a escola naval, o colégio naval, todas as carreiras militares, muito bom. E eu acho que, na minha humilde opinião, Tiago, vai ficar cada vez mais chamativo. Por aposentar mais cedo, por ter a integralidade, enfim, o Brasil, o distúrbio, o desemprego e tudo mais. Mas você nunca vai ser rico. Você vai ter uma muito boa qualidade de vida. principalmente a carreira do oficial. A carreira do sargento, ele vai depender muito das escolhas dele. Então, como eu falei no começo, Tiago, eu nunca fui aquele cara que esperou. Quando eu parei de estudar para concurso, no outro dia, já comecei a empreender. Comecei a fazer marketing de rede, me capacitar, mudei as leituras, pai rico, pai pobre, seguida da mente milionária, quem pensa e enriquece, como fazer a minha referência a pessoas. E aí, comecei a trilhar um caminho de empreendedores. né? Então, o que eu falo é o seguinte, vai doer, porque você vai ter uma vida dupla. Você é militar, sai, você vai trabalhar até a hora de dormir, cara. Mas saiba, vai valer a pena demais. E se você souber direcionar o seu dinheiro, e aí é papo para mais entendedores, eu não sou esse cara, mas investir e outras coisas, vai chegar o momento que você vai poder fazer escolher aí. Eu quero ser, continuar sendo militar, você tem vocação. Cara, eu falo para todo mundo, cara, se você quer ser militar, vive o exército, vai fazer Guerra na Céu, vai fazer BQD, vai fazer o Passão Preto, vai fazer o Comandos, tem um amigo que recentemente saiu com o Comandos, cara, fiquei feliz para caramba, muito feliz, porque é a vida do moleque. Então, eu acho assim, é uma carreira muito massa. Para o sargento, ele tem que ter escolhas certas, senão ele vai ter dificuldades financeiras. Transferência, esposa, vai depender de quem vem somar, mas, por exemplo, eu vejo meu irmão, meu irmão tem uma baita qualidade de vida, uma baita qualidade de vida. Então, gratidão sempre, Tiago? Eu falo assim, minha formação como pessoa, eu devo ao exército, cara, o exército, aqueles ditados, né, quem tem um, não tem nenhum, quem tem dois, tem um. Então, é sempre pé no chão. Esses ditadozinhos que o exército vai te dando, enfim, eu vou, eu estou lembrando aqui, eu levo para a minha vida, cara. E as pessoas ficam perguntando, ah, você pensa em sair? Cara, eu não fico pensando nisso, ou melhor, eu até fico pensando nisso, mas eu não tenho esse negócio, meu Deus, eu quero sair do exército desesperado. Eu fico assim, como a gente já olhou outros horizontes, vendo que tem várias possibilidades, você precisa se encontrar. É esse o, o conselho que eu dou. Show. A carreira militar, como medicina, talvez, bombeiro, algumas carreiras, precisa um pouco mais de vocação, senão você vai ser um cara frustrado. Obrigado. 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 Obrigado.